. 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 Estamos no estúdio, o microfone só foge o dono da música, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, o título que ele mais foge, olha, até faz barulho, velho. Mostra o seu microfone, mostra o seu microfone, o microfone está aqui, já desmontamos, está vendo como é que está o microfone? Está lá, bato, está mostrando o meu microfone, foge, olha o meu microfone, foge, o microfone está aqui, já desmontamos, velho, estamos a arranjar um bom microfone, mas é para desmontarmos lá para ver o que é que se passa, estamos no momento da gravação, Ficou mesmo assim, e agora me filma, minha vez, olha, é assim, falta uma peça, vamos tirar a peça, falta uma peça, aqui, vamos tirar, tem que tirar a peça, a cabeça, só a cabeça, a cabeça, para poder, ele, ele está fugindo o Mac, o microfone está fugindo o Mac, Isso aí, isso aí, isso aí, inacreditável, é muita voz para o microfone, ele está fugindo, é fogo, é, nós lá no mato, essa hora assim, é, acendeu fogueira, festa, É, está lá no mato, é fogueira, festa, microfone, afugiu o católico, vê, filma aqui, está ouviu o barulho? É verdade, lá no mato, nós, tradicionalmente, é fogueira, tem que acender uma fogueira, para dar festa, fogueira, porque o puto Mac é fogo mesmo, vê, é fogo e felume, é verdade, Já estamos aqui, duas horas, são dez horas da manhã, duas ou três? São três, são três horas da manhã, estamos aqui, o som do Mac, o puto Mac na casa! Yeba, yeba, yeba! Tipo, nós estamos a cantar a música promissional do puto Mac, primeira música promissional do álbum dele, por isso, né, nós estamos a passar por várias dificuldades, né, como podem ver. Já estamos, várias não, é só microfone, me filma, me filma, me filma, fomos pedindo para estar no microfone, o dono nos fez esperar duas horas, duas horas, é muito, é muito, mas também não vamos te deixar, mas, pega, pega agora aí, no quê? é bom pra ver o o remap Ressacracho os boksimetros estão a espera temos que juntar os boksimetros e as cabideiras aqueira é uma fusão de boksimetros e cabideiras tudo duro com áudio é foco rapaz minha conta mas tempo eles estão aqui dizer ORIPSE ORIPSE Também não gostei de deixar de fora mas porque não é choque o local o 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